Item 8, processo 48.500, 12.45, 2010 e 20. Pedido de reconsideração interposto pela empresa UTEMC2 Messias SA em face da resolução transativa 3838 de 2012 que revogou a autorização otorgada a recorrente para estabelecer-se como produtor dependente de energia mediante a implantação e exploração da UTEMC2 Messias. Diretor relator, doutor Romulo Muzete Fofino. Na décima reunião pública extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2012 a diretoria da ANEL decidiu aplicar a penalidade de revogação do ato de outorga que autorizou a empresa UTEMC2 Messias SA a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica UTEMC2 Messias objeto da portaria 458-2009 e determinar a CCE o cancelamento do registro dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado atrelados à referida UTE que foram celebrados em virtude do leilão A-5-2008. Tal decisão constou do espaço 3838 de mesma data mas publicado no Diário Oficial da União em 10 de janeiro de 2013. Contra a referida decisão UTEMC2 Messias interpôs tempestivamente pedido de reconsideração em 23 de janeiro de 2013 solicitando em síntese a revogação da resolução normativa 3838 de 2012 a concessão de medida cautelar administrativa para afastamento da obrigação de recomposição de lastro e demais obrigações até que seja concluído o julgamento do presente processo administrativo. Também solicitou a alteração do cronograma de implantação da usina de modo que a data de entrada em operação comercial passe a ser 12 de 12 de 2013 reconhecendo o excludente de responsabilidade na recomposição de lastro no mesmo período e do aporte das garantias financeiras quando os CCAR seriam suspensos no âmbito da CCAR conforme dias de atraso na emissão do ato de autorização sobre responsabilidade do poder concedente. também solicitou a deliberação para a consideração dos novos limites de repasse para a recomposição de lastro quando exigível e também solicitou a suspensão de exigibilidade de todas as obrigações na CCAR do empreendimento a composição de lastro aporte de garantia liquidação do mercado de curto prazo penalidade etc. exceção feita as contribuições associativas até decisão administrativa final sobre os itens anteriores quer dizer, ela solicitou a reconsideração anterior e mais esse punhado de coisa aqui é o relatório Procuradoria a presente manifestação se refere aos itens 8, 9 e 10 já que são processos idênticos são pedidos de reconsideração interpostos pelas UTEs MC2 e nesses pedidos de reconsideração a recorrente não traz fatos ou fundamentos novos é simplesmente reitero os argumentos já afastados pela diretoria por essa razão a Procuradoria opina pela negativa de provimento Como questão inicial é importante salientar que o presente processo trata de assunto exaustivamente discutido no âmbito da ANEL e que a revogação da UTE mencionada foi motivada pelo total descumprimento das obrigações assumidas pela empresa UTE MC2 e Messias pertencente ao grupo Bertin Importa destacar ainda que de acordo com a portaria do Ministério de Minas e Energia 458-2009 a UTE Messias estava prevista para ser construída no município de Messias estado de Alagoas com a compromisso de entrar em operação comercial em janeiro de 2013 isso não aconteceu no voto condutor que resultou na emissão da resolução autorizativa 3.838-2012 que revogou a outorga da referida usina o diretor Julião Coelho deixou claro que abre aspas em que pese a manifestação do agente apresentada em 6 de dezembro de 2012 a respeito do interesse pela implantação da UTE no estado de Pernambuco a 10 dias da data em que essa usina deveria entrar em operação comercial para atendimento do CCAR celebrados a situação identificada pela SFG em 20 de abril de 2012 quando a lavratura do termo de intimação permanece a mesma na ocasião constatou-se que o estágio de implantação desse empreendimento de geração apresentava as seguintes características bem aí estava completamente atrasado e demonstrando a sua inviabilidade que está repetido aí o que se verifica do pedido de reconsideração é que o termo C2 Messias repete alguns argumentos já apresentados em manifestações anteriores e apresenta novas solicitações que são absolutamente inaceitáveis nessa fase recursal assim por estar caracterizado descumprimento das obrigações constantes da portaria 458 2009 e por não haver qualquer ilegalidade na decisão recorrida não há dúvidas quanto a correta aplicação da penalidade prevista no dispositivo aí mencionado que é na resolução normativa M3 2004 passo ao dispositivo do exposto considerando o que consta do processo voto por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela empresa UTMC2 Messias em face da resolução autorizativa 3.838 de 21 de dezembro de 2012 e por conseguinte manter a decisão de revogar a outorga da usina termoelétrica UTMC2 Messias objeto da portaria 458 no Ministério de Minas e Energia de 2009 e de determinar o cancelamento do registro dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado atelados a referência da usina que foram celebrados em virtude do leilão AM-5 2008 eu voto ok em discussão em votação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator o ditudo decidiu por conhecer negar provimento a pedida de reconsideração interposto pela empresa UTMC2 em fase da resolução autorizativa 3838 de 21 de dezembro de 2012 por conseguinte manter a decisão de revogar a outorga da UTE MC2 Messias objeto da portaria M6458 1º de dezembro de 2009 determinar o cancelamento do registro contrato de comercialização de energia e ambiente regulado atrelados a referida usina que foram celebrados em virtude do leilão AM-5 de 2008